A chuva não permitiu celebrar o dia de São Martim, no dia 11 de novembro, mas em Vila Nova de Serveira, um agosto tradicional realizou-se na mesma, uma semana mais tarde do que o previsto, com castanhas quentes e boas. Estão boas, estão ótimas. Saborosas? Saborosas. As castanhas para já estão boas. Já provei uma, vou para a segunda, está bom. O som também está muito bom. O espaço também está muito bom. Portanto, acho que é agradável estar aqui. As pessoas convivem umas com as outras. No fundo, é um bom relacionamento que se faz aqui, não é? É-se vivências diferentes. Estão muito bem assadas, estão saborosas. Muito boas, uma iniciativa muito boa da Câmara. Muito, muito boas. Muito bem assadas, muito boas. Deliciosas. E é um convívio, muito bonito. São Martim. O Magus tem já uma tradição no Conselho que atrai dezenas de serveirenses e também visitantes. É uma tradição bastante antiga, aqui do nosso Conselho. E não é o único, mas este é o que é promovido pela autarquia. E é uma forma de mantermos os costumes antigos, rever as nossas tradições, aliar também um pouco o folclore, concertinas. E as pessoas em geral, quer os serveirenses, quer as pessoas que nos visitam, como foi o caso de hoje, gostam muito de aderir a estes eventos. As concertinas e o folclore ajudaram a fazer a festa, reunindo pessoas de todas as idades no terreno em Vila Nova de Serveira. Vila Nova de Serveira.